Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica muito legal pra vocês que eu aposto que vai salvar a vida de muita gente. Eu vou mostrar como transferir arquivos do celular pro computador e do computador pro celular sem precisar de um cabo USB. A única exigência aqui é que o computador e o seu smartphone precisam estar conectados à mesma rede de internet, tá? Pra fazer isso você vai precisar do aplicativo Gerenciador de Arquivos da ASUS ou File Manager, que é como você vai procurar na Play Store caso você não tenha ele instalado se você tiver um outro aparelho que não usei fone. Ele é compatível com qualquer aparelho Android e já vem instalado de fábrica nos aparelhos da ASUS. Com o aplicativo devidamente instalado, é só entrar nele aqui e vir aqui embaixo em Transferência sem fio de arquivos. Aí é só clicar aqui em Iniciar e vai aparecer esse número aqui. É esse número aqui que a gente vai precisar agora no computador. Você vem aqui no seu computador, abre o navegador e digita esse número que tá aparecendo aqui na tela aqui na barra de endereço. Eu já tenho ele digitado aqui. Feito isso, é só dar Enter e pronto. Você já vai estar aqui dentro do seu smartphone e vai ter à disposição aqui todos os seus arquivos. Para passar para o seu PC um arquivo, é só você achar ele. Aqui a gente tem a pasta da câmera, que é essa DCIM, tem a pasta de downloads, tem a pasta de filmes, músicas, enfim. Todas as suas pastas estão aqui. Aí você acessa a pasta que você quer, acha o arquivo. E é só clicar nele que já vai aparecer a opção para você salvar ele no seu computador. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. A gente tem aqui em cima também na interface, quatro opções. Tem aqui uma opção para você criar uma pasta dentro do seu aparelho. Você escolhe onde você quer criar, entra naquela pasta e cria uma pasta dentro do seu smartphone. Tem também a opção aqui para você subir um arquivo. Então você passa um arquivo do seu computador para o smartphone. O processo é bem simples também. Deixa eu colocar um arquivo aqui. Clica em upload. Ele já vai subir a foto para o seu smartphone. Inclusive, se eu vier aqui e acessar a galeria, eu já vou ter aqui a foto que eu transferi. Um DCIM que eu coloquei. Foi essa foto aqui. Já vai estar aqui dentro do aparelho. Aqui no nosso gerenciador, a gente tem também a opção de alterar o idioma da interface. Vou colocar para português, inclusive. E também tem a opção como você vai ver os seus arquivos dentro dessa interface. Se em lista ou ícones. Para não ter que digitar o endereço toda vez, eu recomendo que vocês salvem o link nos seus favoritos, como eu fiz aqui. Arrastando para cá. Você já deixa o endereço salvo, já que esse link não vai mudar se você utilizar sempre o mesmo aparelho no computador. A transferência feita é só tocar aqui no smartphone em parar ou sair dessa tela que ele vai parar automaticamente. O computador só tem acesso aos arquivos do seu smartphone enquanto ele estiver nessa tela aqui. Isso é bom porque aí você escolhe quando os arquivos do seu aparelho vão ser acessados, já que você precisa abrir o aplicativo e iniciar a transferência toda vez que você for fazer essa comunicação entre o computador e o smartphone. Assim, se outras pessoas usarem seu PCI e acabarem entrando naquele endereço que você deixou salvo, elas não terão acesso a arquivos que possivelmente você não quer que sejam vistos. É bem legal, né? Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de perguntar para a gente nos comentários. E nós também aceitamos sugestões do que você quer ver no Asus Fanáticos. Se você não sabe direito como usar algum recurso, manda sua dúvida para cá que nós podemos respondê-la no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Hoje eu vou mostrar para vocês como alterar o tema de teclado do seu Zenfone. Assim você pode deixar ele com um aspecto diferente e personalizar ele de acordo com o que você gosta. Para fazer isso, é bem simples.